Opa, beleza? Sou o Kelvin, joguei o campeonato ontem, dia 13 do 11, campeonato da Play Quest, Remote Duel, joguei de Necros, fiquei em primeiro lugar 4-1, 4 vitórias, 1 empate, 0 derrota. Vou mostrar pra vocês a decklist, algumas mudanças que eu preferi usar pra me proteger, consegui retornar pro jogo, caso eu tomasse algum combo, alguma coisa assim. Então foi 3 Branak, 3 Unicorn, 3 Valkyries, essa normalmente eu rodava 2, rodei 3 justamente pra encerrar Battle Phase, pra segurar pelo menos 1 turno. Me ajudou muito em todos os jogos. Trichula, rodava só 1, esse eu rodei 2, justamente porque eu rodei Desires e não queria banir ele, então eu queria ter pelo menos 1, caso eu banisse minha Desires. 2 Cláusulas, 2 Calismo, 2 Calismo, cara, sei lá qual que é o nome do Calismo, e 1 Bento. Dessa vez eu coloquei a Bento, então o meu bicho não ficou morto no deck, então ficou buscado. Rodei só 1 Shurit, porque 2, às vezes vinha com 2 na mão e ficava chateado. 1 pra mim foi o suficiente, não tem necessidade de 2, mas quando eu banei ele na Desires eu ficava triste, mas não muito. Os Empicanteiros, eu rodei 1 Pena, 1 Livro, 2 Mandioca e 2 Velhinha. Não precisa mais que isso, senão ocupa muito espaço do seu deck, isso aqui é o suficiente. Rodei 2 Aborgue e 2 Manjurros, são as minhas normas sumas. E a Krisha, alvo da Bento. E também 4 Fadas, que não é tão difícil ter no Necroz, no Grave, nem no Trava por Special. 2 Calendro, 2 Ciclo, 1 Espelho, 3 Preparation, 1 Espelho de Abritiço e 1 Rota. Aí pra me proteger eu usei a Calendro, as Desires que eu falei, da DRAW e 2 Impermanence. 2 Extra, padrão, 3 Herald, alvo do Zaborg, alvo do Calendro, babaca. 2 N10s, 1 Sapinho, vai pro Grave, vai adicionar 1 hora do deck pra mão. Aí vem os níveis 6, o alvo do Calendro também. Brionac, nível 7, Kips, não entendo nem porque eu rodo isso, não uso. Nível 8, uso raramente. Nível 9, nível 10, nível 11 e 2 nível 12. Tem gente que roda 1, eu rodo 2, porque eu gosto de fazer Trichula, Cláusulas, Valkyros e Unicorn. Então, às vezes eu faço 1, Trichula, Cláusulas, no turno seguinte eu tenho mais 1 pra fazer Valkyros e Unicorn. E meu side, nem eu rodei muito side, mas usei bastante, foi a terceira em permanência. Macro Cosmos, é bizarro. Mas eu ganhei a final do último jogo por conta disso aqui, contra um BR. 3 Gamaciel, porque é o Order e porque é Kaiju, chega a qualquer bicho. 2 Venha, 1 Pancra Tops e 2 Tup. E é isso aí. Meu side foi esse, meu deck foi esse. Obrigado a todos e até a próxima.